Cara, se às vezes admite o empregado que é uma bomba na tua empresa, que termina na justiça do trabalho, Deus vai fazer esse ministério agir. Eu creio nesta conexão. Deus, os anjos e os eleitos, eles protegem do mal, mas também fazem que evitemos o mal. Porque isso é muito importante, eles protegem e fazem com que nós evitemos o mal. Olha, às vezes são estradas, às vezes são viagens, às vezes são negócios, às vezes são pessoas que o anjo, sem você se aperceber, e agora você vai começar a ter esta intimidade, diz, não, te junte a esta pessoa. Paulo nos mostrou, na revelação da graça de Deus, quem são os anjos. Olha lá em Hebreus 1, 13 e 14. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos para o estrado dos teus pés? Agora veja, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos foram enviados por Deus para nós, para nos servirem. A igreja de Jesus, enferma como ela está, não tem tempo de acreditar nessas coisas. Tem tempo de acreditar no capeta, no demônio, no sal grosso, no copo d'água, mas não tem tempo de saber a verdade. Paulo nos mostrou e disse, são espíritos ministradores. Portanto, meus amados, a partir de hoje, nós não podemos ignorar estes que servem aos que hão de herdar a salvação. É muito perigoso você ignorar isto aqui. Então, não é mais a Deus que você dirá, guarda a minha casa. É os anjos. Não é mais a Deus que você vai dizer, ó Deus, abra aquele negócio. Deus colocou anjos poderosos a nosso serviço. Então, é os anjos de Deus. Entre no seu carro e diga, anjos de Deus, guardem a minha viagem. Eu não entro num avião, em hipótese alguma. Às vezes, vou caminhando naquele braço que entra no avião, e a minha esposa diz, já falou com os anjos? Eu digo, anjos de Deus, guardem a TAP, guardem a continenta, guardem a... Porque nós temos que acreditar que muito mais do que os motores do avião, ou a capacidade do comandante, estão os anjos de Deus nos guardando. Portanto, Hebreus 2, 1 e 3, ele explica. Por esta razão, por sabermos que Deus enviou anjos que servem aos que iam de herdar a salvação, são ministros de Deus. Ministros que servem aos que iam de herdar a salvação. Ele disse, por isso, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, sobre os anjos, para que não nos desviemos, não acreditando nestas verdades. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão, desobediência, recebeu justo castigo. Quer dizer, quem não obedeceu a estas ordens dadas a Deus através dos anjos, teve o castigo. E ele diz, como é que nós escaparemos? Como é que nós vamos evitar a bala perdida? O homem sanguinário, o fraudulento, o enganador. Como é que vamos evitar esse terrível problema social, se nós negligenciarmos tão grande salvação dos anjos? Isto não é salvação para a vida eterna. É que eles são anjos ministradores em favor dos que iam de herdar a salvação. Portanto, se eu herdo a salvação, eu não posso negligenciar, porque senão eu não escapo. E eu preciso, muitas vezes, de escapar de situações, e você também. Então, não podemos negligenciar. É o que eu estou dizendo. A igreja de Jesus tem negligenciado este assunto. A única igreja que fala de anjos no Brasil somos nós, de forma correta. Existe muito, muito misticismo, mas de forma correta somos nós. Então, o ministério dos anjos é acionado pela oração, pela confissão e até por atitudes de fé e generosidade. Quando você ora, confessa e tem uma atitude de generosidade, você ativa. Você quer ver isso na prática? Vamos lá. Atos 10, 1 a 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte, chamada Italiana. Piedoso, temente a Deus, em toda a sua casa, que fazia muitas esmolas, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, seis horas da manhã, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornelius. Um anjo de Deus disse, José, pega as biquatas e fuja para o Egito. Agora vem um anjo e disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas ofertas subiram para a memória diante de Deus. Esta manhã, anjos viram o que cada um fez pela obra de Deus. Então, muitos têm sido, às vezes, muitas, em que eu, no meu escritório de oração em casa, me surpreendo com a presença visível de anjos, muitas vezes, eu vejo alguém sorrindo para mim, eu vejo alguém caminhando de branco dentro do meu escritório, meus filhos, quando eram pequenininhos, tinham medo disso, porque eu dizia, olha, entrou um anjo hoje aqui no meu escritório, os meninos pequenininhos ficavam desesperados. Então, eu vou lhe dizer uma coisa, muitas são as vezes que quando eu estou pregando neste altar, eu persinto a presença de seres angelicais, anjos do Senhor, anjos do Senhor. Então, eu creio que o anjo da graça de Deus está ouvindo aqui, participando deste culto. 1 Pedro 1,12 diz isso, olha só, diz a palavra, A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles pelo Espírito Santo enviados, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam prescretar. A coisa que os anjos mais amam neste Brasil é esta igreja. Porque eles tentam entrar em alguma igreja e ver o marretão da fé. Um para outro e ver o pozinho de perlimpimpim do cimento na casa própria. O cheiro do perfume da graça, a igreja do abracadabra, a igreja das loucuras de Cristo, a igreja do, vamos xing lá, e o anjo disse, ei, isto aqui não é nosso. Do sabonete, da ruda. E o anjo disse, isto aqui não é Evangelho. E caem fora. Então, eu quero lhe dizer que a minha experiência é tão forte. Um dia, fanáticos de uma igreja tentaram me matar com a minha família. Foram muitos os tiros, muitos. Destruíram o carro todo. Levaram a minha família. Eu me joguei no chão, na estrada, fui rastejando em círculos, sabe, tipo cobra. E o homem, os irmãos dessa igreja fanática, assim, tum, 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 tum. Mas dispararam, foi muito tiro. Sabe o que que me pegou? Nada. Porque aos seus anjos, Deus dará ordens a seu respeito para que te guardem. E o mal não te pega. Então, os anjos conhecem os eleitos de Deus. Os anjos sabem qual é o teu endereço, da tua casa. O teu nome, local de trabalho, lugar que andas. Eles sabem tudo a nosso respeito. Você veja, Cornélio um dia estava lá orando e chegou um anjo e disse, Cornélio? Ele não disse, Zequinha? E Cornélio disse, desculpa, eu não sou o Zequinha. Ele foi na muxa. Ele disse, Cornélio? Ele disse, José? Então, nós entendemos que eles intervenham em nossa vida. Eles guiam e eles dão direção. Veja aqui em Atos 8, 26 e 35 assim. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Por que que isso era tão real na história bíblica e hoje não é real? Não é real porque não se ensina isso aqui. Porque você vai ver que a partir do estímulo que eu vou lhe dar em dois, três cultos, você vai começar a dizer, apóstolo, isto é verdade. Abriu-se uma porta grande que foi um anjo. Deus me livrou de uma situação, foi um anjo de Deus. Então, diz, ele falou a Filipe, dispõe-te, vai para o lado do sul no caminho que desce a José em Agasa, ele se acha deserto, ele se levantou e foi. Então, Filipe explicou, começando por esta passagem, a escritura anunciada a Jesus. Então, veja, um anjo disse, Filipe, você vai ter que pregar a um eunuco. Então,